E agora a gente vai falar sobre câncer em animais, exatamente. E a gente teve a oportunidade de conversar com a doutora Marina e ela vai dar muito esclarecimento pra você. A partir de agora, confere aí. Olá, meus amigos do Universo Pet. Estamos agora no outubro do Universo Pet. Vamos falar sobre o câncer de mama, tá bom? Esse é o outubro rosa. E a gente vai falar com a doutora Marina. Ela vai passar muitas informações pra vocês referente aos câncer nos cães, né? Aos câncer nos animais. E a gente vai falar um pouquinho com ela agora. Ela vai dar todos esses esclarecimentos pra você a partir de agora. Olá, doutora Marina, tudo bem? Olá, tudo bem. Doutora Marina, passa um pouquinho pra gente as informações direcionadas aos câncer. A gente tá nesse mês, né? É muito importante a gente tá tocando nesse tema. Fala um pouquinho pra gente. É muito interessante aproveitar esse mês de outubro, em que a gente tem a conscientização do câncer de mama em mulheres, pra falar também do câncer de mama em cadelas e gatas, que é bastante comum. Você que tem a sua cadela, que tem a sua gatinha, por favor, faça o exame, a palpação da cadeia mamária, das mamas do seu pet. É muito comum a gente encontrar nódulos, sejam eles únicos ou múltiplos nódulos. Geralmente, eles têm a consistência mais firme. Você palpe todas as mamas, tanto da direita quanto da esquerda. Se você perceber algum nódulo, por favor, procure o atendimento veterinário, pra gente possa fazer a investigação e fazer o diagnóstico precoce. Doutora Marina, e quais são as prevenções que podem ser feitas pra de repente estar evitando esse acontecimento e até de repente os exames que podem ser feitos com antecedência pra de repente descobrir com mais antecedência pra começar um tratamento mais antecipado? Olha, é interessante fazer check-ups, se o animal estiver saudável de maneira anual. É fazer a castração no período correto, evitar utilizar, evitar não utilizar anticoncepcionais e fazer a palpação, como eu expliquei. Tomando esses primeiros passos, a gente já evita bastante. Doutora Marina, por falar em prevenção, a gente escuta muito falar que é importante a questão da castração para se evitar algum problema no futuro. E a gente sabe que tanto a questão do câncer, mas como pode evitar uma série de outros problemas. E até os cães, por exemplo, que são resgatados, as pessoas que resgatam os seus pets e aí criam em casa. É importante também essa castração pra que não haja uma procriação inadequada, que esses cães se procriem e também sejam abandonados. Isso é uma série de situações que podem ser positivas com a castração, não é isso? A castração evita tanto a superpopulação, como você bem citou, quanto alguns outros problemas. O próprio câncer de mama, infecções uterinas, é muito comum. A gente tem casos de câncer nos ovários também. Então a castração tem uma série de benefícios. É interessante que a gente sempre procurar fazer a castração dos nossos animais quando não há interesse reprodutivo. Aqui é uma questão da idade. Quais são as idades mais recorrentes de acontecer a questão do câncer? O cão na sua idade inicial, idade média, ou geralmente os idosos acontecem com mais frequência? Geralmente o carcinoma mamário é mais comum em cadelas de meia idade a idades mais avançadas. Isso porque ele tem um estímulo hormonal. Então o animal que ele entra no cio recorrentes vezes, ele pode ser acometido pelo câncer de mama. Ótimo. Doutora, é importante a gente estar falando sobre isso. Isso acontece muito, tem muitos cães que têm esse problema e aí existem as formas preventivas. Tem como você estar colhendo sempre informações mais claras e mais precisas para poder estar evitando e para poder estar fazendo o tratamento. E também os exames específicos para poder estar descobrindo qual o problema do seu animalzinho. Doutora, quero agradecer a oportunidade que a gente está hoje aqui muito feliz em colher essas informações e passar para o telespectador do Universo Pet. Muito obrigado e continue por aí porque a gente tem boas novidades para você. Obrigado.